O pessoal que você vai conhecer se reúne no Parque do Povo, daqui de Presidente Prudente mesmo, para treinar e, claro, se divertir. Corrimãos, bancos e rampas para eles são obstáculos que precisam ser superados, ultrapassados. Apesar dos riscos, machucados e arranhões, eles garantem que a superação é o grande troféu. Grafite, rampas, manobras. Este é o ambiente onde essa galera anda de skate. Neste esporte, é preciso ter equilíbrio, meu amigo. Afinal, é sobre a prancha, com quatro rodas, que as manobras radicais são realizadas. O João é tão apaixonado pelo esporte que decidiu rampar pelo mundo. Fiz intercâmbio ano passado e acabei passando por dez países e andei em todos os países com ele. E foi muito legal, uma experiência muito boa. Qual país mais te marcou? Qual ramba mais te marcou? Difícil, porque todas foram muito boas. Mas eu acho que a Itália teve um negócio muito bom em Milão e Berlim também, na Alemanha, foi muito diferente. A prática esportiva é antiga, da década de 60, mas o esporte ganhou o mundo nos anos 90, com o norte-americano Tony Hawk que se destacou. E olha que ele ficou tão importante que virou até personagem de videogame. Manobras de fazer qualquer um vibrar. E foi mais ou menos nesta época também que o Leonardo começou a conhecer o skate. Comecei com o pessoal que andava ali no meu bairro mais, tem uma pista ali perto de casa. Aí com o meu outro amigo aqui, mais próximo assim, os primos deles já andavam, comecei a andar junto. Entrou alguns, saíram outros, mas continuam mais ou menos os mesmos. Já quebrei a perna, desloquei os dedos, machuquei a coluna, a cabeça, já machuquei bastante. E em casa, pai, mãe, vó, tio fala o que quando você chega assim todo arrebentado? No começo deu muito problema por causa dos machucados, era meio sério, mas depois foi passando o problema, crescendo, pararam de implicar um pouco. O ponto de encontro dessa turma é a pista do Parque do Povo em Prudente. E pra fazer bonito, precisa ter uma certa sintonia com o skate. E às vezes, mesmo assim, tem momentos que o skatista encontra o chão. Mas nesse esporte a pessoa não pode ter medo de se machucar. O mel, não falei errado não, viu? Mel é apenas o jeito carinhoso que o Manuel é chamado. Tudo bem, poderia ser mané, só que também ia ficar estranho, né? Enfim, voltando ao assunto, o mel sabe bem o que é cair. Quais são os quesitos que alguém precisa ter pra andar de skate? Vontade só. Só ter vontade de aprender, de ir atrás e não ter preguiça, que ninguém nasce sabendo, né? Tem esforço, vontade de aprender e tempo. E se acertar é uma sensação de missão cumprida, né? Quando você pega pra andar, você esquece dos problemas e tal. Você tá nervoso, você dá uma relaxada, uma aliviada. Que seja rampando ou deslizando, hoje o skate é um estilo de vida. E pra esses garotos, é também uma maneira de ter uma segunda família. Começou só andando de skate, depois a gente começa a ver mais amigos, a gente começa a sair, ir pra outros lugares, vai na casa do outro, viaja pra andar de skate, tudo isso é um grupo de amigos bem forte. E sempre o skate tá junto? Ah, sempre. A gente viaja pra andar de skate, vai pros lugares de skate, tudo. Vem comigo, vamos além, dentro das minhas próprias leis, o que é que é que é que é? Deixa estar, vai deixar o clima rolar bem, sem ligar, sem dever, nada pra ninguém. Bem, 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 bem.